É domingo e você não pode ficar em casa, vem pra cá, vem pra cá agora, Quintino Automóveis, porque hoje aqui no Vila Nova, na 15 de novembro, você vai trocar de carro numa mega promoção, isto mesmo, é um feirão de vendas, é uma mega ação de vendas, é uma festa incrível que está acontecendo nesta manhã, aqui na tua loja, Claudio, bom dia. Bom dia, Fabio, é isso aí mesmo, para quem quiser trocar de carro, vai ter que vir conferir, que tem mais de 50 ofertas esperando por vocês. Hoje, venho pra cá, posso escolher entre tanque cheio ou transferência? É bem isso aí mesmo, pode escolher transferência, tanque cheio e ainda mais, Fabio, tem um vale de 300 reais pro cliente que fechar com a gente, escolher em gastar no que quiser, Fabio. Mas é hoje, é agora, sai de casa e vem pra cá, vem pro Vila Nova, vem pro Quintino Automóveis, olha só a primeira super oferta para hoje, aqui no Quintino Automóveis, tem este Renault Logan, este é 1.0, ele é completão, o ano dele é 2018, com apenas 54 mil quilômetros rodados, baixíssima a quilometragem, por 37 mil e 900, apenas 37 mil e 900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Quintino Automóveis, porque é hoje, esta mega ação de vendas, aqui na loja, localizada na 15 de novembro, aqui no Vila Nova, mais uma super oferta, Peugeot 307, este é 1.6, ele é completão, este é 2010, também calçado de pneus, querem ir para a sua garagem por apenas 23 mil e 900, só 23 mil e 900! Agora para fechar as ofertas, nós preparamos pra você hoje, neste domingão, só aqui no Quintino Automóveis, este Honda Fit LX, este é 1.5, ele é completão, o ano dele é 2007, por apenas 21 mil e 900, só 21 mil e 900, e tenha certeza, ele está bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem, está top, porque é hoje, neste domingo, mega ação de vendas, aqui no Quintino Automóveis, vem para 15 de novembro, vem para o Vila Nova, porque aqui, hoje você troca de carro, na melhor negociação! Tchau, tchau! Tchau, tchau!